A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Top demais, ele parou Caralho, tranquilão né Encontrou de caramba Que tem, né É tipo assim Não tem aquela manobra Que você teve uma parada Manobra né Não tem aquela pôl Não, é tipo assim Não tem aquela manobra CIDADE NO BRASIL Qual é o lado de você? Não tem que ver Aqui embaixo tem os bolhos Cadê? Ah é, pequenininho Vai ser assim Tá pra ficar? Pode, pode ficar Fica, 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 fica